Fala galera, é o seguinte, aqui nós temos o Zblaze Zepods, tá? Os fones aqui que marcam a chegada da Zblaze nos fones TWS. Bom, nós temos aqui esse fone hoje com exclusividade aqui no Brasil. Agradecer muito a Zblaze pela parceria e por poder trazer isso aqui para vocês em primeira mão, beleza? Então vamos seguir aqui para o review desse fonezinho da Zblaze, que é uma marca aí que faz smartwatch há muito tempo, todo mundo conhece a Zblaze pelos seus smartwatches, né? Mas não pelo fone de ouvido. Então, bora lá! Bom, primeiro lugar o que vem na caixa dele, né? Nós temos o manualzinho que inclusive tem português, beleza? E ensinando todas as funções aqui do que o fone pode fazer, como parear e tudo mais. Nós temos aqui mais três pares extras das borrachinhas aqui para você adaptar ao melhor tamanho aqui para o seu ouvido, tá? Meio chatinho de tirar, mas está aqui todas elas em três tamanhos, mas o que já vem direto no fone, beleza? Temos esse cabinho aqui para carregar a powerbank dele, tá? Que é tipo C, tá? Tipo C de um lado, USB do outro. E temos a powerbank em si, que é isso aqui, tá galera? E eu achei o design disso aqui muito legal e inovador, cara. E eu vou mostrar para vocês aqui o porquê, beleza? Você pode carregar ela através dessa porta USB tipo C aqui. Aqui nós temos indicadores, né? Que mostram qual fone está carregando, beleza? Nós temos aqui o lado esquerdo e o lado direito carregando, porque eu já estava usando os fones e está citando para vocês, obviamente. Vocês podem ver que o design parece uma cápsula, né? E esse design arredondadinho assim facilita demais você colocar isso no bolso, cara. Dentre todos os fones que eu testei, que eu já usei, de todas as powerbanks que eu já tive também de fones, essa aqui para mim foi a melhor ideia de todas até agora. Primeiro porque é muito estilosa, né? E fácil de carregar ela para qualquer canto no bolso e é levinha também. E ó, ela protege os fones da seguinte forma. Você segura aqui na parte de metal, como se estivesse com o feedgate spinner mesmo, e você puxa aqui com o dedo, ó. E aí revela o fone aqui, tanto de um lado quanto do outro, ó. Ele fica piscando a luzinha vermelha porque ele está carregando no momento, tá? Ele tem um limitadorzinho que ele para no lugar correto e você pode girar para qualquer lado, tá? 360, não precisa se preocupar, qualquer lado que você girar ele, tá? Não tem um limite de quantidade de vezes que você pode girar para cada lado. Bom, aqui nós temos o fone em si, né? Vocês podem ver que o LED dele está azul, tá? Porque ele pareou com o meu smartphone aqui já quando eu tirei ele de dentro da caixa, porque quando você tira ele de dentro da caixa e já tem o smartphone pareado e o Bluetooth dele está disponível, ele já vai conectar automaticamente, tá? E obviamente também desconectar assim que você colocar ele dentro da case. Tá? Nós temos aqui o lado direito e o lado esquerdo, tá? Esse aqui é o lado direito e é TWS, tá galera? 100%. Então você pode usar só um se você quiser, só o lado esquerdo ou só o lado direito de forma separada. O material de construção dele aqui é em plástico e o acabamento é todo um black piano, a não ser o botão, como vocês estão vendo aqui, isso é um botão pressionável, tá? Vou apertar para vocês verem, ó. Tá vendo? Ele afundando aqui. E ele tem funções. Quando você aperta apenas uma vez, ele vai pausar ou dar play na música. Se você apertar duas vezes, ele vai passar a música, beleza? E se você apertar três vezes do lado direito e for apertando três vezes, três vezes, três vezes, ele vai diminuindo o volume. E se você fizer isso com o esquerdo, ele vai aumentando o volume. E mais uma função também é que se você segurar ele enquanto está tocando música, você chama o Google Assistant, né? Para você fazer uma pergunta, alguma coisa. Tá? Bem legal. E quando você está recebendo chamada, né? Para você aceitar essa chamada, basta você dar um toque e para você recusar a chamada, basta apertar e segurar, ele vai cancelar a chamada, beleza? Então, cara, realmente eu vou te falar. Eu achei muito legal a ideia desse tipo de powerbank aqui, tá? Com essa forma, com esse design aqui, essa sacada que a Zblaze teve, eu achei realmente muito legal. Bom, falando de bateria, né? Ele com volume em mais ou menos 60%, 70%, ele toca as quatro horas que o fabricante promete, sem problema algum. Agora, se o volume tiver máximo, tá? Ele vai chegar no máximo mesmo três horas. Isso é basicamente a mesma autonomia que eu consegui com outros fones de ouvido da mesma categoria, tá? Eles não tem como fazer milagre, porque eles realmente são fones bem pequenininhos. E a bateriazinha aqui da powerbank é de 500 mAh, né? O que vai te garantir aí, mais ou menos, um carregamento total desses fonezinhos aqui, por quatro a cinco vezes aos dois. Pelo menos, a borracha que veio original nele, eu não precisei trocar. Ele encaixou muito bem no meu ouvido e o fone não cai, fica bem preso, realmente. A qualidade do som dele eu achei um pouquinho abaixo do Halo GT1, por exemplo, né? Só que ele tem uma coisa que me surpreendeu demais, tá? Não foi o áudio, como eu falei pra vocês, é um áudio bom, é bem corpado, tem um grave legal. O som é bom, tá? Não entendam errado. Mas o que me surpreendeu, mesmo aqui nele, foi a estabilidade do sinal, galera. De todos os fones que eu já testei TWS, esse é o fone que tem a melhor estabilidade que eu já testei. Ele tem Bluetooth 5.0, mas eu já testei outros fones também com Bluetooth 5.0 que não tinham alcance desse, cara. Nenhum dos que eu testei aguentava parede, bicho. Esse daqui eu coloquei ele e ele toca depois de duas paredes, eu viajei. E eu não testei só com o smartphone, eu testei no Nubia Z20 e também testei com o Huawei Nova 5T, tá? E com qualquer um dos dois, a estabilidade do sinal era muito grande, cara. Ele vai muito longe sem falhar e isso é uma coisa que eu gostei demais. Mas geralmente fones TWS tem um alcance muito ruim, né? E às vezes se você só tapar as orelhas com a mão, já para de tocar. E com esse aqui não acontece isso. Mesmo depois de uma parede e tapando a orelha com a mão, ele ainda não parou de tocar. Realmente é muito bom isso aqui. Não interfere, né? Tipo, não tem delay no YouTube. Quando eu assisti o YouTube e eu vi que não tinha delay, eu até assustei. Porque geralmente esses fones TWSzinhos pequenos, eles... Na verdade, quase todos os fones Bluetooth, eles têm algum delay na hora de reprodução de vídeo. Então, nesse caso aqui, não tem delay nenhum, tá? E ele também, galera, é IPX5, tá? O que significa que ele pode receber jatos de água e com força que ele não vai entrar água. Obviamente que você não pode submergir ele em água, tá, galera? Porque aí ele vai entrar água, beleza? Bom, então é mais ou menos isso aí. O que eu tinha para falar sobre o Zblaze e Zepods, tá? Dentro da faixa de preço que ele está mais ou menos na Banggood, eu acho que está 120 e pouco com cupom. Eu vou deixar aí na descrição para quem quiser. Na loja oficial da Zblaze ele está 150. Vou deixar o link dos dois, tá? Tanto da Banggood quanto na loja oficial no AliExpress deles. Aí vocês escolhem se vocês quiserem comprar, onde vocês vão comprar, beleza? O link vai estar lá. Mas eu recomendo a Banggood porque ela está realmente com preço menor e tem cupom lá também. Bom, então é isso aí. Meu feedback é que o fone tem uma qualidade de som legal. Não é impressionante, mas se encaixa bem na faixa de preço dele. Tem um design sensacional, incomparável, sinceramente. Além de achar ele bonito e os LEDs aqui também ser bem bonitos, o design da case eu achei excepcional essa ideia da Zblaze. Foi muito legal mesmo. Tem uns indicadores de bateria aí. O fone realmente é bem legal, sem falar do alcance, da estabilidade do sinal dele, que para mim é primordial no fone. E foi o melhor que eu já usei nesse quesito. Então é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, tá? Link, como eu falei, vai estar na descrição. Compartilha com seus amigos aí. Mais uma opção de fone bem legal aí. Mais uma vez, obrigado a Zblaze por confiar no nosso trabalho aqui e poder trazer isso para vocês em primeira mão aqui no Brasil. Valeu, fiquem com Deus e até a próxima.